Não estou preparada para isso. Estamos indo! Lançamento em 3, 2, 1. Prepare a partida! 20 de julho de 1969. Um pequeno passo para o homem. Um grande salto para a humanidade. Na escola, você aprendeu que o Apolo 11 perdeu contato com o mundo por dois minutos. Não é verdade. Eles encontraram algo naquele dia. E mantiveram o culto por 50 anos. E agora? É tarde demais para detê-lo. Do diretor Roland Emmerich. Últimas notícias. O planeta sofreu cinco extinções. Essa será a sexta. Estamos mortos? Não, nós só estamos dentro da Lua. Essa deve ser a melhor frase que alguém já disse. Moonfall. 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 Tchau.